Enquanto uma autoridade comete homicídio e o governo responder ficando omisso Vamos ter casos de abusos e assassinatos, cê sabe quem vai morrer e não é de coronavírus Eu vi que já saiu uma que é a Rambo, essa daí eu já assisti, não vou poder reagir aqui pra vocês Mas essa aqui eu tô trazendo mais 18, de repente as próximas a gente vai trazendo aí conforme o decorrer do dia Mas antes de começar a react, quero te fazer um convite, se você não é inscrito no canal, se inscrever aqui embaixo Eu te trago lançamentos do cenário do rap do Trap Nacional, fazendo react em breve outros formatos também no canal E curte esse vídeo se você gostar dos cards informativos que aparecem aqui, não sei se é desse lado ou desse lado Mas aparecem cards informativos durante o vídeo e também tem uma breve opinião no final, beleza? Bora assistir esse som aqui então, 1, 2, 3 e play Eu sei que você gosta então não vem pagar de louca, vou contratar levo pra fazer um chão na sua boca Não tô acostumado a te ver assim de roupa, mostra na calcinha vermelha me dá um som Entro no meu carro, chapada, bateu na porta, dentro da BM faz meu pau de polydance Não quero meu nome, mas em site de fofoca, porra vou ter que parar de comer influência Hey, hey, gostosa? Apaga a porra desse story se você me arrasta Hey, hey, gostosa? Se quiser nas gramas, sex tape na minha casa Droga, pop, stack, aparecendo Justin, cheio de moleta, aparecendo Tyga Fazendo dinheiro, parecendo Drake, e você cheio de inveja, aparecendo nada Droga, pop, stack, aparecendo Justin, cheio de moleta, aparecendo Tyga Fazendo dinheiro, parecendo Drake, e você cheio de inveja, aparecendo nada Hey, bitch, trouxe aquele pack pra você Usa droga, chupa rola, fuma na aguilê Ela jogando pra mim pra todo mundo ver Contabilizando racks numa SUV Tá pensando que isso é festa, porra, carnaval Black label no copão, roçombo no pau 30k no mês e que se for eu tô legal Chapazinho vermelho, engolindo o lobo mau Quando eu visto Nike, ela joga o bumbum Rala de chavando e eu bolando mais um Fumo skunk com rachixe, bate o tum-tum O jeito em que ela se abre, bicho em comum VVS me bugaram e todas me observam Pela é top 1 na lista, mano, eu falo sério SESH no estúdio, lucro enquanto fumo erva Invejoso puto que eu tô rico e fodo ela Acelera e ela manobra no meu CVK Através do São Miguel ouvindo TV Team Tô sem tempo, pop é rec, o meu foco é no DIN Raça amiga dos meus haters quer sentar pra mim Fazer assim é no espelho, chupa o canudim Tá na casa de problema, quer fumar meu green Elas querem travessura e nem é Halloween Porra que foi que deixou eu falar merda assim Essa mina é louca, fica de coita, ainda me pede pra eu bater Chama no insta, amiga, só pra ninguém ver Menage só com elas, pega o racha e fuma e eu faço a sessão Não tô entendendo, se eu te peguei alguma vez já nem me lembro E tem fugido, eu choco essa vida, eu não entendo O aniversário é todo mês até dezembro Cordão de ouro que ela gosta sim Eu sei que gosta sim, prova que eu já não tenho fim Faço tudo que ela gosta, pede ou boto com carinho Sou profissão nisso sim, cerveja em base a DIN Quer ficar com a mão no meu disfarce, bigode lourinho Tá vendo assim de mim, moreno, tatuadinho Sabe, eu ando sempre de chinelo, de querendo ouvir Essa tocha é me baixinho, só te pego de cantinho Dentro do motel, chama meu vulgo, faz acontecer Hey, hey, gostosa, apaga a porra desse story se não cê me arrasta Hey, hey, gostosa, se quiser nas gramas, sex tape na minha casa É, mas isso é aqui mesmo, né, mano? Que isso Mano, o Crawka ainda comentou assim Essa é pra colocar no churrasco de domingo da família Ali embaixo nos comentários, tá ligado? Não tem como Essa é mais 18, pesada mesmo Brava demais Pra mim, o que se destacou mais, o que eu mais gostei Foi o beat, tá ligado? O beat muito pra frente A lírica também, né? Tipo, o pessoal mandou muito bem ali no flow Claro que dentro da temática, né? Reservado ali na temática Mas acho que eles mandaram bem ali no flow e nas métricas deles Gostei bastante do som Acho que combinou com o beat e rima Eles fizeram muito bem, o refrão bom Gostei do som Essa foi minha react, espero que você tenha gostado Se você gostou do vídeo, gostou do formato Espero que você curta aqui embaixo Pra me ajudar a chegar em outras pessoas E também se inscreva no canal se ainda não for inscrito Pra ficar por dentro de mais novidades como essa aqui Até o próximo vídeo, muito obrigado É nóis!